Olá, eu sou o Felipe FM, estádio J.C. Repórter, mais uma vez com o Padre Marco. E hoje é um momento importante, a primeira Via Sacra de Pônio, realizada depois de dois anos. E eu estava no caminho, refletir o que realmente representa esse momento para a gente, né, Padre? Boa noite. Boa noite, J.C. Exatamente, né? A Via Sacra faz parte da nossa cultura popular, da nossa religiosidade popular. Nós todos fomos criados, desde muito crianças, sendo trazidos por nossos pais para participar desse momento da Via Sacra. Então eu acho que não tem uma família católica que não tenha na sua tradição religiosa esse bonito costume de participar das Rias Sacras. E nosso povo, sobretudo nosso povo mais que viveu essa tradição, estava certamente sentindo falta, depois de dois anos sem a gente poder realizar esse momento bonito de fazer a Via Sacra nas ruas com a imagem do Senhor dos Passos. Certamente algumas famílias estavam fazendo a Via Sacra em suas casas, né? Mas assim, na rua, com a imagem do Senhor dos Passos, tem dois anos que a gente não podia fazer. Então agora, graças a Deus, a gente pôde hoje realizar essa Via Sacra bonita, esse momento de espiritualidade profundo em que, como eu há pouco dizia, a gente olha para o sofrimento de Jesus como um espelho. E a gente vê aí refletido também o sofrimento da gente, o sofrimento dos nossos irmãos. Há tantas Vias Sacras que tantos dos nossos irmãos e irmãs precisam enfrentar todos os dias. Então é impossível olhar para a Via Sacra de Jesus, para o sofrimento de Jesus, sem nos dar conta também dos sofrimentos dos nossos irmãos. Então é bonito a gente entender isso, que a Via Sacra é um convite à solidariedade. Quem reza a Via Sacra é chamado a abrir o seu coração também para ser solidário, para ser fraterno diante da dor de tantos irmãos e tantas irmãs. Uma coisa também que chamou a atenção, o tema da campanha da fraternidade desse ano, que foi realmente refletido, a gente vê tantas vertentes onde a educação está realmente penetrante, está sendo infiltrada e a gente acaba não enxergando o nosso cotidiano do dia a dia. Exatamente. A Via Sacra, a campanha da fraternidade, ela tem sempre um objetivo muito bonito. Eu sempre costumo dizer que a campanha da fraternidade, ela concretiza a nossa reflexão e nossa penitência, nosso convite à conversão durante a quaresma. Corre o risco do nosso convite à conversão ficar muito teórico. Então, a campanha da fraternidade traz de um modo muito concreto determinado tema. É claro que não é o único, muitos outros temas, diante de muitos outros temas, precisamos nos converter também, mas a campanha da fraternidade sempre nos lembra concretamente de um. E esse ano, o tema da campanha da fraternidade é a educação, de um modo muito abrangente, entendendo a educação como compromisso da família, como compromisso dos governos, como compromisso da sociedade civil e nos mostrando mesmo que há muitas feridas, muitas chagas que no Brasil nós temos enfrentado de um modo geral com essa questão da educação, com a desvalorização da educação em si, com a desvalorização dos nossos professores, a importância mesmo da gente pensar um projeto de educação que não seja simplesmente ensinar conteúdo às crianças, adolescentes e jovens, mas seja preparar essa turma de crianças, adolescentes, jovens para a vida mesmo. E numa sociedade em que a gente tem cada vez mais se descuidado de preparar as pessoas para a vida, e o resultado é que a gente tem visto mesmo tantas crises na nossa juventude de um modo geral. Então, refletir a educação e pensar uma educação integral, ela de fato é, isso é pertinente, o tema de fato mexe com todos nós, nos responsabiliza. A gente traz isso que é o tema que você falou, está em todas as vertentes, inclusive eu estava indo na caminhada acompanhando o percurso, e algumas professoras comemorando, porque realmente o grande número é as mulheres, em todos os sentidos, a participação na igreja, as mulheres são maiores, a sensibilidade para esse sentido também é maior, então realmente ela está certa e está comemorando esse momento também, sendo valorizada nesse sentido, né, padre? É verdade. Historicamente, assim, a educação é feminina, né? É claro que quando eu digo isso, eu não estou dizendo de jeito nenhum que não haja a presença dos homens na educação também. Aliás, é essencial que haja. E que bom a gente ver homens também apaixonados pela educação, até porque é responsabilidade do pai, né? Então todo pai em casa também precisa ter esse cuidado, esse zelo pela educação dos seus filhos. Mas até a palavra educação, ela é feminina, né? O substantivo da educação é feminino. Então o cuidado, o zelo que é próprio do educar, ele tem muito esse teor feminino, esse sentido feminino. E historicamente, pelo menos no Brasil, a educação sempre esteve em sua, pelo menos em sua maioria, nas mãos de mulheres, né? E as mulheres, as professoras presentes na Via Sacra comemoravam isso quando se falava disso, né? A estação da Via Sacra dizia que 80% pelo menos dos nossos professores são, na verdade, professoras, né? São mulheres. Agradecer a participação de Padre Marco, lembrando que a programação já foi citada aqui para o Padre Marco anterior, também está no vídeo, você já está acompanhando também aí o nosso canal. Padre, obrigado pela participação mais ao vídeo, porque eu fui sempre à disposição. Obrigado, JC. E eu quero reforçar o convite, dizer a todo mundo que venha participar com a gente nesses dias de Semana Santa. Deixa um pouquinho as coisas em casa, traz a família, vem rezar conosco.